Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o André Bernardo, estarei apresentando o estudo de hoje para você e que as informações relatadas sejam de grande valia para a organização do seu plano de aula ou o seu estudo. Quero agradecer pela sua atenção ao nosso canal. Peço a sua ajuda para o crescimento dessa obra. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para impulsionar a divulgação dessa obra. No campo de descrição deste vídeo, deixamos o link para você baixar inteiramente de graça a apresentação em PowerPoint desta aula. Subsídio de aula da lição número 13 do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Lição Conclusiva Título da lição Resistindo às sutilezas de Satanás A síntese 1 nos diz assim Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo retirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias assumem o lugar quando Cristo deixa de ser o centro de sua vida. Ponto de atenção, chegamos ao final de mais um trimestre. Glória a Deus! Ao longo dele, estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. São sutilezas que tentam atacar a igreja tanto por dentro quanto por fora. Talvez nunca na história da igreja esses ataques sutis estiveram tão intensos. O objetivo da lição, segundo a verdade prática da lição, para resistirmos às sutilezas de Satanás, devemos nos sujeitar ao Senhor, pois ele tem a força necessária para afugentar o inimigo, sem o qual nós não conseguiremos resistir a esses ataques, a essas sutilezas. Texto base desta aula encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 10. Nos acompanhe na leitura. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura? O Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Estudaremos sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, submissão a Cristo. Segundo ponto, comprometimento com as Escrituras. Terceiro ponto, comprometimento com o Espírito Santo. Quarto ponto, comprometimento com a Igreja local. A síntese 2 nos diz assim. A Igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Primeiro ponto, submissão a Cristo. A palavra submissão, significação, o efeito de submeter, de acatar ordens, sem supor nem reclamar. Obediência, subordinação. Cristo deve ser o centro na vida da Igreja e dos membros. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Quando o foco da mensagem, dos fundamentos, das práticas da Igreja e do cristão deixa Jesus de lado, ela se torna vulnerável. A Igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário, se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressurreto. As Escrituras devem ser o fundamento da fé e prática dessa Igreja. As Escrituras declaram, não há outro salvador fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é professado na Antiga Aliança como sendo o único que poderia trazer salvação aos homens, não havendo outro. Isaías 43, versículo 11 nos diz, Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Quem recebe Jesus como seu salvador, o tem como seu Senhor, como é revelado em Atos capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, deve também andar nele, como é ensinado em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. A submissão a Jesus nos faz reconhecê-lo como nosso único Salvador, nosso único Senhor, e nos motiva a andar nele, ou seja, andar conforme os seus preceitos. Segundo ponto, comprometimento com as Escrituras. Os ataques contam as Escrituras como sendo a revelação de Deus para os homens. A luta dos falsos mestres em relação às Escrituras visa manchar a veracidade da mesma, pois se a Bíblia deixar de ser a revelação de Deus, torna-se um livro comum, sujeito às falhas, sendo passível de correção. Quando compreendemos que as Escrituras são a palavra de Deus para a humanidade, onde a própria Bíblia esclarece isso, com os seus princípios atuais, nada supostamente novo fará a Igreja de Cristo ser enganada. Vejamos Jesus declarando ao inimigo a importância da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, nós nos moldamos às Escrituras, aos seus princípios. Compreendemos que ela é a boca de Deus falando conosco. Portanto, não é a Bíblia que deve ser moldada ou alterada, mas o ser humano através dela. Olha o que diz Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra que nos mostra o caminho e que ilumina a nossa direção. As Escrituras são a fonte dos valores éticos morais e espirituais que norteiam a vida do cristão. A Bíblia tem que ser nossa regra de fé e conduta. Sem isso, estaremos vulneráveis aos ataques de Satanás. Vejamos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e dá juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus alcança um lugar dentro de nós que um livro comum não consegue, a nossa alma. Se não fosse através da Bíblia, não teríamos conhecimentos das sutilezas empreendidas em todos os temas que estudamos ao longo desse trimestre. Temas até atuais, mas os princípios que a Bíblia norteia também são atuais, nos fazendo estar prevenidos contra esses ataques. Terceiro ponto, comprometimento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é parte integrante da redenção de todo cristão. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. João, capítulo 16, versículo 8 a 11, nos diz, E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem-me. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vejamos também João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Só com esses dois versos, nos comprova que a redenção de todo cristão depende dessa comunhão com o Espírito Santo. Só conseguiremos viver em Cristo e praticar seus princípios se tivermos a ajuda do Espírito Santo, sem o qual é impossível. A lei do pecado e da morte só é vencida através do Espírito de vida. Olha o que Romanos nos diz no capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. É somente andando no Espírito Santo que conseguiremos vencer os desejos da carne que milita contra nós. Vejamos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A consagração no Espírito Santo. Fomos purificados dos pecados através de Jesus Cristo, mas permanecer vivendo uma vida santa só é possível por meio do Espírito Santo. Olha o que nos ensina 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vejamos também Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Diante das hostilidades que enfrentamos diariamente por causa de nossa fé, se não estivermos capacitados pelo Espírito Santo, ficaremos vulneráveis aos ataques, não conseguindo suportar, pois todos os dias estamos cobertos por uma nuvem de testemunhas, não para nos apoiar, mas para nos condenar. Então precisamos andar no Espírito, precisamos ter comunhão com o Espírito, pois Ele nos conduzirá no caminho certo. Vejamos agora Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós precisamos andar no Espírito Santo, nós precisamos comungar com o Espírito Santo e desta forma venceremos. Desta forma seremos pessoas melhores. Através desta capacitação, andando no Espírito Santo, seremos suas testemunhas, pois todos verão que este homem, esta mulher, tem algo de especial, que vale a pena conhecer. Olha o que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nos diz. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando recebemos o Espírito Santo, nos transformamos em testemunhas, testemunhas do poder de Deus. E onde nós estivermos, no trabalho, na escola, na igreja, com os vizinhos, todos verão o poder de Deus através da nossa vida. Quarto ponto, comprometimento com a igreja local. A igreja ocupa um lugar relevante em toda a escritura. A igreja é o corpo de Cristo, por isso seus fundamentos devem estar ligados com as escrituras que professam a Jesus como Senhor e Salvador, sendo o único, com poder e autoridade, para nos conectar a Deus. Quando Paulo escreve, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, sobre a igreja ser o corpo de Cristo e seus membros em particular, nos revela que se um membro estiver fora deste corpo, não sobreviverá. Estando fora do corpo, começa a cheirar mal, fica doente e acaba morrendo. Um membro tem que estar ligado ao corpo para que o sangue circule e assim o corpo possa viver. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que bênção, você é o templo de Deus na terra e o Espírito Santo habita dentro de você. Os membros do corpo possuem seu lugar e importância. A igreja não é uma estrutura física, possuindo endereço, placa de identificação, CNPJ. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo. Portanto, não é um ajuntamento de pessoas coexistindo desordenadamente. A verdadeira igreja é um corpo vivo, saudável, exercendo uma função específica no lugar certo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Essa igreja exerce influência no mundo, porque está viva, testemunhando de Jesus. Através do Espírito Santo, resiste às sutilezas malignas, porque os seus membros estão ligados à videira verdadeira. Passamos agora para as perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta. Cite textos bíblicos que fundamentam a centralidade de Cristo na mensagem apostólica. 1 Coríntios 2,2, Atos dos Apóstolos 4,12, e Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Segunda pergunta. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único salvador, qual o outro lado que a igreja jamais deve esquecer? Jamais deve esquecer-se de que ele é o único Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Terceira pergunta. Se a Bíblia deixar de ser palavra de Deus como defende alguns, no que ela se torna? A Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Quarta pergunta. Quem conduz o homem a Cristo? É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. João, capítulo 16, versículo 8 a 11, e João, capítulo 3, versículo 5. Quinta pergunta. Cite algumas das sutilezas que estudamos ao longo do trimestre, sutilezas da imoralidade sexual, sutileza da relativização da Bíblia, sutileza das mídias sociais. Parabéns aos alunos e professores que nos acompanharam até o final desta aula e também deste trimestre. Reveja todas as lições, são estudos poderosos, e eu espero você neste próximo trimestre, onde estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel. Até o nosso próximo encontro.